Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse pãozinho caseiro, muito prático de fazer, que rende bastante, né? E fica uma delícia. É uma ótima opção aí pra você tá fazendo aí pra sua família, pro seu café da manhã ou lanche da tarde. E aqui nesse bão, pessoal, eu tenho um ovo, tá? Vou começar adicionando aqui 125 ml de óleo. Vou adicionar aqui também 300 ml de leite morno, tá? E vou misturar, tá? Mistura bem. Misturei bem, pessoal. Vou adicionar aqui três colheres de sopa de açúcar. Vou misturar. Vou adicionar também aqui essência de baunilha, tá? A quantidade aí é a gosto. Eu adicionei aí uma colherzinha aí de chá, né? Aproximadamente. Vou colocar aqui também um pacotinho de fermento biológico seco, aquele próprio para-pão, tá? E vou misturar também. Misturou bem, pessoal. Agora nós vamos começar a adicionar aqui aos poucos, tá? A farinha de trigo. Aqui eu tenho, pessoal, 900 gramas de farinha de trigo. Mas eu não vou utilizar tudo aqui para a massa, tá? Então, eu vou adicionando aos poucos. E é importante que você vá adicionando aos poucos, porque dependendo aí da umidade da sua farinha, pode ser que você utilize menos ou mais, tá? Então, fui adicionando aqui aos poucos, ó. Chegou nesse ponto aqui a massa, nós vamos começar aqui a misturar com as mãos, tá? Vou transferir aqui essa massa para a mesa. Polvilhei aqui um pouquinho de farinha, né? Dei mais uma misturadinha aqui e vou transferir para a mesa para a gente sovar ela melhor. E olha só, pessoal, transferi aqui para a mesa. O segredo aqui nesse setup é você sovar bem a massa até ela ficar bem lisinha, tá? Esse é o ponto da massa, olha só como é que fica. E agora, então, nós vamos modelar aí os nossos pãezinhos, tá? O legal dessa massa, pessoal, é que não precisa fazer o primeiro descanso. Então, preparou a massa, sovou bem, nós já vamos modelar aí os nossos pãezinhos, tá? Então, eu peguei aqui um rolo, abri só um pouquinho aqui a massa, ó. E agora, eu já vou cortar aqui as tirinhas, tá? Para facilitar aí na hora de modelar, eu vou cortar aqui em tirinhas primeiro. E depois, eu vou dividir aqui a minha massa em vários pedacinhos, tá? Vou ir aqui, ó, medindo três dedos e vou cortando a massa. E eu vou fazer isso aí com toda a massa, tá? Vou medindo, vou cortando, tá? E vou separando. E agora, então, nós vamos modelar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como modelar o pãozinho. Então, vou pegar aqui um pedaço da massa. Você vai enrolar aqui, ó, como se fosse uma coxinha, né? Uma pontinha fina, ó. Vai deixar uma pontinha mais fina, como se fosse uma coxinha, tá vendo? E aí, com a mão mesmo, você pode vir abrindo aí, ó. Você pode abrir com a mão mesmo. Ou, se preferir, você pode também utilizar um rolo, tá? Mas a massa, ela é tão macia que nem precisa. Então, abri aqui com a mão mesmo. E aí, eu vou modelar o nosso pãozinho, ó. Só você vir puxando assim, dessa forma. E aí, eu vou modelar o nosso pãozinho, ó. E olha só, pessoal, como é que fica o nosso pãozinho, tá? E aí, nós vamos fazer esse processo aí com toda a massa, tá? Vou mostrar para vocês também aqui fazendo com rolo, para vocês verem que também dá certo. Então, é só pegar um pedaço da massa, ó. Vim com o rolo, abrir, né, uma parte mais fininha, enrolar novamente. E aí, pessoal, depois de modelar o pãozinho, você passa na farinha de trigo, tá? Então, para a massa, eu utilizei aí 850 gramas, tá? Para a massa. E o restante que sobrou, eu tô passando aqui o pão depois de modelado. E eu vou repetir esse processo aí com toda a massa, tá? Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes da receita vão estar na descrição do vídeo, tá? A quantidade certinha que eu utilizei de cada ingrediente vai estar aqui na descrição do vídeo. E olha só, pessoal, terminei de modelar aí todos os pãezinhos, né? E agora, nós vamos deixar descansar, tá? Deixar crescer aí o nosso pãozinho. E aí, quando chegar no ponto aí de levar para assar, eu volto aqui para mostrar para vocês. E olha só, pessoal, eu deixei descansando uma hora, tá? Para poder crescer e chegar aqui nesse tamanho, porque aqui onde eu moro hoje está bem friozinhos, tá? Então, vai depender também da temperatura que tiver e onde você mora. E agora, nós vamos levar ao forno, tá? Forno a temperatura aí de 160 graus por aproximadamente uns 20 minutinhos, tá bom? Então, é importante ficar de olho aí, porque dependendo aí da potência do seu forno, esse tempo pode ser menor. E olha só, pessoal, já assou já os nossos pãezinhos, né? Olha só como é que fica super bonito, rende bastante, né? Rendeu aí mais de 50 pãezinhos. E fica uma delícia, né, pessoal? Quentinho assim, acompanhado de um cafezinho, de um chá. Fica realmente uma delícia. E eu espero, então, que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilha aí essa receita para ajudar o nosso canal. Se você que tá assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações para você receber um aviso toda vez aí que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.